Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais um vídeo de lançamento, trazendo um apanhado de informações acerca de mais um livro, destes que eu estou trazendo para vocês, que eu comecei a trazer para vocês, acerca de literatura inglesa, o que lê o aluno inglês. Eu já trouxe um livro na semana passada, Jane Austen, e agora nós vamos falar de mais uma obra. Apenas um apanhado de informações, de uma maneira bem objetiva. Infelizmente não tem como a gente falar de todos, também a intenção não é fazer um vídeo gigantesco, o vídeo na verdade tem a intenção de te apresentar. Ok? Aconselho a buscar mais informações acerca destas obras, é sempre muito bom, sempre relevante. Ok? Então, o segundo livro, livro de número 2, retrata a história deste escritor, deste autor que vocês estão vendo aí. Nada mais que Charles Dickens, a gente vai falar de Oliver Twist, uma das obras também que foram traduzidas por Machado de Assis. Ok? Então, vocês vão conhecer mais para frente Edgar Allan Poe, que também teve muitas obras traduzidas por Machado de Assis. Então, é isso. Charles Dickens nasceu em Laneport, no dia 7 de fevereiro de 1812, e morre em Hyam, no dia 9 de junho de 1870. Ok? E quando falamos desse nome, de Dickens, nós estamos falando aí de um dos nomes também mais importantes dentro desse vasto cenário aí da língua inglesa. Ok? Um cenário muito grande, com muitos bons escritores. A gente tem aí, obviamente, duas vertentes, de clássicos e contemporâneos, mas esses clássicos abordavam muito do que a história nos diz hoje. Então, são obras muito importantes. Então, vamos aqui, de uma forma bem resumitiva, bem objetiva, dizer do que se trata a obra. Ok? Nós temos aí Oliver Twist. Ok? Quando a gente fala dessa obra, o que vocês precisam ter em mente é que é um dos livros do Dickens, que tenta retratar a sociedade inglesa do século XIX. Ok? Então, muito do que acontece, muita da narrativa dessa obra, está retratando como se comportava o povo inglês nessa época do século XIX. Oliver Twist, em si, o protagonista da obra, ele nasce no interior da Inglaterra, ele sofre muito dentro de instituições, instituições mesmo próprias, orfanatos. Ok? Já próprios para receber crianças, orfãos. Então, só que ele sofria muito ali. Ele foge para Londres, né? E depois de algum tempo, ele encontra um grupo de ladrões. Ok? Ele encontra esse grupo de ladrões. Esse grupo de ladrões tinha um líder, que era um líder, ele era um judeu. E esse judeu explorava muito esse grupo de crianças que fazia furtos para ele. Entende? Depois de um tempo, Oliver Twist, ele não queria fazer isso e depois de um tempo ele consegue se desvincular. Não vou contar o final da obra, porque caso vocês tenham interesse, vocês podem... Não estou pedindo para ninguém comprar, claro, mas caso vocês tenham interesse, podem ler a obra futuramente. Então, eu não vou contar. Então, eu vou apenas traçar aqui as informações principais. Então, do que trata? Então, aqui eu tenho Oliver vive num orfanato onde sofre maus tratos, é escolhido pelos amigos para reivindicar mais comida e por isso é vendido ao dono de uma funerária. Foge para Londres, à procura de parentes, né? Ignore o outro D ali, à procura de parentes. Mas acaba numa gangue de jovens e é obrigado a fazer pequenos furtos. Então, o que eu disse para vocês anteriormente, né? Agora, por que esse livro mudou a humanidade? Tem muitos motivos, mas a gente pode ser mais objetivo aqui. Dickens levou a classe operária para o centro do romance. O gênero burguês, por excelência. As más condições de trabalho e exploração infantil na Inglaterra, pós-revolução industrial, são temas recorrentes da sua obra. A denúncia dessas injustiças, em Oliver Twist, precede em sete anos a publicação de A Situação da Classe Operária na Inglaterra, de Angels, 1845. A obra foi adaptada para o cinema pela primeira vez em 1909, depois em 1948. A mais célebre está prevista para breve a estreia da terceira adaptação com direção de Roman Polanski. Então, é isso aí, galerinha. Vocês precisam conhecer esta obra, certo? Eu não posso realmente me aprofundar muito, porque quem quiser ir, conhecer a obra, pode acabar tendo aí um spoiler e essa não é a minha intenção. Mas a minha intenção é que vocês conheçam essa obra, certo? Então, vocês já sabem do que se trata, já sabem que para a humanidade foi muito importante exatamente por essa questão do pós-revolução industrial, das condições de trabalho, das condições de vida que tinham os trabalhadores, ok? Então, esta obra, este livro, ele faz um retrato daquele cenário ali do século XIX. Ok, galerinha? Então, é isso. Estou mandando um abraço para vocês. Espero que vocês anotem qualquer dúvida, que busquem informações, que a gente possa, o nosso grupo também, falar sobre este assunto, ok? Tragam informações, só não pode trazer, como eu disse para vocês, não pode trazer informações demais, senão a gente acaba dando spoiler. Mas se vocês buscarem informação do que representou para aquele momento, para a sociedade quando recebeu esta obra, aí vocês podem trazer que a gente comenta. Ok, galerinha? Então, é isso. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.